Esta é a minha história O resultado final Da derrota a vitória O bem destruindo o mal O que falo é a verdade É a minha vida final Merece a felicidade Quem é tão sentimental Levante a mão querida Faça também um ver Ver da vitória Amor Ver de quem vai vencer Vamos fazer amor Amor sem traição Isto é que é viver Vitória duro coração Esta é a minha história O resultado final Da derrota a vitória O bem destruindo o mal O que falo é a verdade É a minha vida final Merece a felicidade Quem é tão sentimental Levante a mão querida Faça também um ver Ver da vitória Amor Ver de quem vai vencer Vamos fazer amor Amor sem traição Isto é que é viver Vitória do coração Vitória do coração Vitória do coração Vitória do coração Vitória do coração